Opa! Fala! Tudo tranquilo, Romar! Vamos prosseguir aqui no Dragon's Dogman, Darkerism, no Nintendo Switch. Deixa eu botar aqui meu equipamento de volta, né, que eu tô com essa roupa de mulher. Vamos reequipar tudo. Aqui eu acabei enviando sem querer o meu elmo. Ali pro baú. E esse rapaz ele só envia. Você não consegue tirar, consegue só enviar. Olha lá. Send itens. Itens. Não dá, infelizmente, vacilei. Vamos comprar a arma que tem aqui, ficou também na seção de comentários uma dica sobre onde pegar uma... A mega espada, a melhor... Até antes do dragão, vamos fazer também, mas por enquanto vamos usar essa daqui. Warblade. Aqui, acho que dá pra dar uma enhance. Listo Rugged Pawn, provavelmente do Cyclops. Não. Vamos pro 3, né, vamos pro 3 que aumenta bastante ali, ó. 60, mais ou menos 60 pontos de força a mais. Isso. E a nossa força ficou em 524, que é excelente, né. O Jump. 682. Tá bom, né. Bom, vamos fechar então a missão Tick as Thieves. A gente tem dois caminhos. Vamos fazer os dois caminhos. Vamos fazer os dois. Primeiro vamos colocar de dia, vai. Aí, então, a gente vai ali matar os bandidos. São 10. Bem tranquilo. Eu deixei o Porte Crystal lá, ali perto, ó. Aqui os bandidos. Isso, já dizia, já dizia também. Chega chegando. Vai lá. Pega o rapaz. Tá só eu e o peão principal, aí já dizia, então. Tá ganhando uma cacetada de XP, né. Tem muita pergunta nos comentários. Sobre o motivo pelo qual eu não coloco o grupo inteiro. Eu, mais o peão principal e mais dois peões contratados. É mais pela experiência mesmo. A gente ganha mais. Cara, é o mesmo opcional. Se quiser colocar o grupo cheio, coloca. Problema nenhum. Tomar cuidado com os Fighters, velho. Os Fighters ainda machuca bastante. Eita... Podia ter muitos negros. Tomar cuidado. Se você for atingir rapidamente, eu vou atingir. Se você for atingir rápido, eu vou atingir. Proceda com o Porto de Crystal. Eu vou pegar o Porto de Crystal. Pega ou não pega? Pega, não pega. Vamos voltar lá para Barta Craigs, que é o Great Wall, e fazer a parte do Ciclope. Tem um Farm de XP muito bom aqui em Great Wall, mais ali para frente. Eu não vou fazer nessa Gameplay, mas eu vou deixar um vídeo aí na descrição em que eu faço esse Farm. Se você quiser fazer um Power Level, subir rapidaço de nível. É bem legal, bem simples. Usando o Troll Blast, você sobe bem rápido de nível. Nessa Gameplay eu não vou fazer, vamos jogar de boa. Vamos fazer, tranquilo. O Ciclope está ali embaixo. Eu meio que vou ignorar os inimigos aqui, vamos direto nele. Tem alguns loots aqui que dá para pegar, tem um baú ali, enfim. Mas, vamos para o Ciclope, senão o vídeo fica gigantesco. Porque tem bastante coisa que dá para explorar aqui com certeza. Bastante XP, né? Mil cento e pouco numa porcaria num Rod Goblin desse aí. Olha lá o barril que eu falei. O baú, né? Uma poçãozinha. Vamos, já dizia, esquece esses rapaz aí. E vamos ali para frente. Já dizia, pegou o Rank 4 ali. Tem um... Peguei o Rank também. O CI solo dá mais ainda, mais XP ainda, mais. Vou manter pelo menos um peão aqui. E aí... Já dizia, ela foi entrar naquela porcaria lá. Ela está cega, está aí com veneno. Está com uma cacetada de debuff ali. As Harpias estão dando 1.400. Aí. Excelente. Porra, acabou os itens de Kuró. Vacilo. A gente pode colocar o pote de cristal aqui no chão e ir lá para a grançora e comprar. Mas... Não tem necessidade não. Ahn... O Ciclope ele vai estar bem ali no acampamento. A gente precisa do corpo de algum bicho. De um Goblin. Vamos pegar esse Goblin aqui, ó. Olha lá. Tem que alimentar o Ciclope. Tem que botar o Goblin lá na frente dele. E... Para ele se alimentar e tomar a stamina. Estaminando com a vala. Olha lá. Vamos colocar lá. Vamos ver se dá certo. Se não der certo, eu vou vazar daqui. Não vou lutar contra ele, não. Acho que se lutar contra ele é office. Vai ficar com raiva. Bota aqui. Bota aqui, ó. Come aí. Come aí o... Mardito. Não! O corpo sumiu. Tá, merda. Vamos lá pegar outro. Vamos. Vamos. Vamos colocar aqui. Vamos ver se... Agora vai. Agora vai. Pegou, pegou, pegou. Aí... Vai comer? Vamos. Aí... E aí... Pronto! Tá aí. Funcionou. Excelente. Vamos voltar aqui com... Com o Firestone mesmo. Lá pro... Pra Great Wall Vamo ver se esse cara vende Greenwater Vende algumas né Excelente, vamo então Vamo lá para Para Fortaleza Das Bandidas e entregar As duas partes foram completas Aí te que as thieves Vamo mudar o Pinote É doi palito bem pertinho Não vou matar nada Eu vou direto mesmo Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Aí estamos chegando aqui Nas ruínas Vamo colocar de novo a roupa de mulher Só de precaução Vamos entregar a primeira parte do Ciclope com essa moça bem aqui. Fazendo qualquer uma das duas você dá certo. Precisa fazer as duas. Talk to office. Vamos lá falar com ela. Vamos cantar essa parada aqui, vai. Outra vez eu negligenciei. Tem uma calcinha. Calcinha de seda. Ok, vamos falar ali com a office. Uma das minhas meninas me diz que você... Completa-te, cast-servs. É interessante esse lance de alimentar o Ciclope, né? Bom, cadê? Tá aí, completo. Vamos então para a próxima daqui. Eu já vou voltar logo para a Gransora, hein? Aqui. Primeiro vamos trocar esse equipamento aí, né? A Change Equipment. Colocar tudo de volta aqui. Pronto. Então aprender algumas habilidades que a gente ganhou. Nível. Vamos colocar esse aqui. O Atornament. E o Pombel Best. Por enquanto. Próximo vocação a gente tem... Já tem uma magia de carga muito boa. De guerreiro. No caso da... Assim, muito boa naquelas, né? Já começa a aparecer. Não, não vou gastar nada com ela aqui, não. Deixa eu... Eu vou mudar ela para o Wario também. Para poder pegar o... As habilidades. Por enquanto, deixa a si mesmo. Isso aqui é tipo um contra-ataque. O Wario dá tipo um contra-ataque. No inimigo. Vamos mostrar ali. O que vai ser hoje? A sua escolha. E você... Vem aqui. Excelente. Antes de... De prosseguir, a gente tem uma missão de escolta. Ó. Tem quatro, na verdade. Só que tem uma para o Great Wall. Que é a do Reynard. Vamos fazer, então. O pote de cristal está lá. Isso aqui é meio que de grátis. Cadê o... Cadê o rapaz? Olha lá. Está vindo. Inclusive, todas as missões de escolta, você faz assim. Que é muito mais fácil. Você vai primeiro para o lugar. Coloca o pote de cristal. No chão. Pega a missão. E então, usa a Firestone. Aqui, ó. É muito mais fácil do que você simplesmente... Vim andando com a pessoa. Aí. Aí. Completo. A gente ainda ganha os talismãs ali, que são bem úteis para poder... Ó. Quando você usa, é mais de grana. Por um período de tempo, você pega mais dinheiro. Agora volta. Pega a Firestone e volta. Para a grana do seu gremio. Vamos comprar alguns suprimentos aqui. Cogumelo e cura. Antes de prosseguir para a próxima missão. Bastante, na verdade. Vamos comprar aí. E aí. Eu estou pesado, é? Estou average. Vamos colocar então ali no... No armazém. Deve ter alguma coisa pesando aqui. Era os talismãs mesmo. Vou guardar até o Gold Eidle também. O Gold Eidle é bom ficar com ele ali no inventário. Na hora que você for fazer compras, porque ele dá um desconto. É, o... O bronze, o silver e o gold, eles dão desconto. Nas lojas. Quando a gente for fazer a missão dos ídolos, aí... Fala mais. Aqui é a entrada, né, da... De Gransorin. Tem o evento do grifo que ativou. E eu só esqueci de uma coisa muito importante. Que é colocar mais um peão. Nesse caso eu vou usar um peão... De fogo, talvez um source mesmo. A gente já está level 30 aí, quase. Dá para pegar source. Decente. Só se desce aí. Tá aí o grifo, ó. Tá aí o grifo, ó. Ô, Jadis, você já tomou na lata, Jadis? Eu não posso morrer! 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 Agora sim! Eu não posso morrer! 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 É a... Eu não posso morrer! É a entrada da Ansancora tá bem ali. Quando vai ter um NPC que vai entregar a quest pedindo pra gente limpar o caminho... Olha a cobra defendendo! Olha o outro com dois escudos! Os palmas amam o fogo. Os palmas amam o fogo. E amam o fogo! Eu vou fazer um sonho com esse. E amam o fogo! E o que eu fiz? Eu vou ter um sonho com esse. Vamos falar com ele aqui então. Para poder catar. Mas eu uso isso. E que os portões estão fechados lá dentro. Ele pode poder abrir. Esses portões. Então vamos lá. Essa missão aqui. Antigamente ela tinha um problema. Na verdade ela podia dar problema. Porque são três ogros. Primeiro o Alon ali fora. Ele pede para a gente abrir as portas. Então depois que as portas estão abertas. Ele pede para a gente limpar o local. Matar os monstros que tem aqui dentro. Então são três ogros que tem que matar. Antigamente tinha um bug. Em que. Se por exemplo. Você matasse os ogros antes de falar com o Alon. Travava. Você não conseguia fazer. Você não conseguia progredir. Na missão. Porque o jogo não contabilizava os ogros. É uma parada meio boba né. Então. O que eu faço aqui é sempre. Abrir a porta sem. Sem encostar em nenhum ogro. Falo com o Alon. Aí ele vai me dar a segunda parte que é. Para matar os ogros. Aí sim eu vou lá e mato. Para não dar nenhum problema. Mas é bom fazer um checkpoint né. É. Entrar num rift ou. Dar hash na taberna. Para poder criar um checkpoint. Se der algum bug. Você volta o checkpoint sem perder. É. Muito progresso. Tô dizendo isso. Porque aqui tem um ogro. Logo aqui. Antes do portão. Vamos matar essa galera aí. Oh. Caralho. Esqueci de botar o treco. Fogo. Cara. Foi só uma bola de fogo na cara né. Eu acho que eu não tô com. O. A habilidade para poder mitigar dano de fogo. Olha lá. Fido. Dando de magia né. Tem que tomar cuidado com os magos. Para não tomar risco. Cara. Que absurdo. Foi só uma. Marretada. Mata esse maldito. Aí. Ah. O pomeu no. 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 Vixe. Morreu todo mundo aqui. Rapidaço. Aqui. Ok. Cara. Foi na lata. Essa bolada de fogo hein. Pelo amor de deus. Vamos abrir a porta então. Que tá ali na frente. Antes de fazer qualquer coisa. Bem aqui. E tem um ogro. Ó. O que acontecia muito era que. O ogro tá aqui né. A gente vai lá e arrebenta o ogro. Só que. Dava problema na segunda parte da missão. O ogro vai primeiro nos personagens femininos. Tomei uma voadura de dois pecs. Machucou viu. Vamo entregar aqui um. Isso. Vamo vazar. Vamo encostar. Vamo encostar no ouro. Nem nada. E vamo lá falar com o Alon. Pra não dar. Nenhum problema. Eu acredito que esse bugo já não deva existir né. O cara derrubou o mago ó. Vamo recorrer. Vamo encostar no ouro. Vamo encostar que o aborde. Vamo encostaria. Vamo encostar no orroρό. Vamo encostar no ouro. T ñ Vamo falar com o rapaz aqui Of Merchants and Monsters Agora ele pede Pra poder limpar o caminho Que tá cheio de monstro São 3 ogros, o problema dava ali Por exemplo, se eu tivesse matado o ogro Antes de falar com ele As vezes não contabilizava A quest ficava pedindo 3 ogros Só que não tinha 3 ogros Você já matou? Só tinha 2 lá dentro Aí não completava nunca Dava meio que problema Acredito que isso aí já não deve Não deve estar acontecendo aqui Na versão do PC e tal Isso era uma parada que acontecia antigamente Vou botar o Port Cristo aqui Eu vou fechar o vídeo por aqui na verdade Que já ficou gigantesco Essas duas missões T-Castives E essa daqui são realmente mais Mais longas Eu vou deixar o Port Cristo aqui na entrada Porque nós vamos voltar lá em Gransoren Porque teve avanço de vocação Mas Pra esse vídeo é isso aí Deixa seu comentário A gente fala na próxima Um abração Falou, tchau 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 Tchau